Música É no coração do Parque Nacional, em seu local mais inacessível, que se encontra o Vale do Pati. Um dos lugares mais bonitos do Brasil e do mundo, para quem gosta de fazer longas caminhadas e ver belas paisagens e ter contato com uma cultura autêntica e original. Música Começamos a organizar a viagem para o Pati, especificamente, em 1993. Foi aí que nós percebemos que, mais do que o Vale do Pati por suas paisagens exuberantes, a viagem era muito mais completa quando a gente incluía os moradores. Enfim, isso vai enriquecendo a viagem. As pessoas acabam tendo uma vivência muito maior do que se elas simplesmente fossem lá só para ver o Vale do Pati. Com o passar dos anos, lentamente, os guias conversando com os moradores, os moradores também conversando com os clientes que passavam por lá, e nós, como organizadores, fazendo isso porque precisávamos ter um bom produto para os nossos clientes. De tabela, tinha um ganho a mais, que era essas famílias terem uma nova fonte de renda, uma ocupação que permitisse a elas um ganho a mais, sem ter tanto impacto negativo com o meio ambiente, com atividades mais tradicionais e mais impactantes. Música Já hoje em dia, tem umas 12 famílias morando no Vale. Nem todas quiseram trabalhar com turismo, e isso tem que ser respeitado. No entanto, existem lá várias famílias que estão vivendo só do turismo, e um turismo feito com responsabilidade. São muitas pessoas que frequentam o Vale do Pati hoje em dia, não só com as empresas organizadas como Aventuras Viagens. E essas pessoas podem desfrutar de toda essa estrutura que essas famílias oferecem. E essa foi a história desses últimos 25 anos no Vale do Pati. Essas famílias, elas fizeram um trabalho sensacional, e oferecem hoje para as pessoas que vão ao Vale do Pati, uma experiência inesquecível. Portanto, para nós, é uma satisfação enorme estar aqui, podendo organizar e viabilizar isso, e vendo essas famílias todas vivendo do turismo hoje em dia. Quem tiver mais interesse, pode procurar no nosso canal do YouTube, que tem vídeos explicando detalhadamente cada um dos dias do trekking no Vale do Pati. Bom, é isso aí, gente. O Pati está lá, esperando por vocês, para conhecer e ter essa experiência de vida completamente diferente. Legenda Adriana Zanotto